Na disciplina de História, os estudantes resolveram ter uma aula diferenciada, saindo do conhecimento teórico para ver como funciona na prática. Na disciplina, os alunos estão aprendendo o avanço das tecnologias e a turma do terceiro ano, com a orientação da professora, resolveu conhecer o estúdio da RTV e conhecer de perto o uso das tecnologias no meio de comunicação. Na visita, os estudantes conheceram o estúdio e toda a parte técnica da emissora, uma aprendizagem que resultou em conhecimento aos curiosos nos meios tecnológicos e aos interessados na área da comunicação. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto